FANTOM, VANDAL, eu gosto das duas. Na realidade, eu escolho os lados que eu vou usar. Como eu jogo de controlador, tem muita gente que precisa atirar nas Smokes, então eu uso FANTOM. Mas normalmente, de ataque, eu tô sempre de VANDAL. E de ser de defesa, eu tô sempre de FANTOM. Eu tenho que dizer VANDAL. Eu odeio 140 em 1. É o bane da minha existência. Sempre acontece em um momento importante. Depende do mapa. Acho que eu tô usando mais VANDAL agora. Porque é melhor pra você pegar a primeira kill, principalmente de defesa. E de ataque também, você precisa pegar uma first kill. Acho que a VANDAL é melhor, porque é só um tiro na cabeça. Definitivamente, FANTOM para mim. Eu acho que é só porque do meu estilo de atingir, e do tipo de lutas que eu gosto de tomar, e como eu gosto de tomar. VANDAL. Eu não sei. Como preferência, eu gosto mais da VANDAL, mas eu acho que a FANTOM é mais efetiva. Eu acho que a FANTOM é mais efetiva em muitos momentos. Ok, naquele dia eu diria FANTOM. Todo mundo naquele dia usava FANTOM. Mas agora, todo mundo está no VANDAL. Então, eu diria VANDAL. Ele se sente mais crisp. FANTOM. Ele se sente mais fresco. Para mim, eu não sei se eu vou pegar uma VANDAL novamente. A FANTOM é muito legal. Ele se sente mais fresco quando você recebe as kills que você faz. Você também pode ser mais fresco. Você também pode ser mais fresco. Você pode ser mais fresco. Você pode ser mais fresco. Ele se sente mais fresco em suas mãos. VANDAL, porque é só um tiro pra matar. Ok, FANTOM é a melhor arma, não importa o que. Especialmente na meta, com Neon Walls e tudo o que. Há realmente um monte de Smokes. Então, FANTOM, por essa razão. Mas vamos para o VANDAL. FANTOM, porque... Eu acho que você pode ter mais valor de isso. Você pode spray através de Smokes. Você pode transferir mais rápido. Porque o resete mais rápido do VANDAL. E a multi-kill potência é maior, eu acho. Eu vou para o FANTOM. Eu tenho sempre jogado com o FANTOM. E às vezes eu jogo com o VANDAL. Porque, você sabe, 140 na headshot é meio ruim. É meio que fica em sua cabeça. Às vezes. E eu acho que no meus últimos jogos no torno, eu jogava mais VANDAL. Porque eu morri muito. Porque o cara me ensinou, e depois eu ensinou ele. Mas ele ganhou porque eu tinha o VANDAL. Mas eu realmente amo FANTOM. VANDAL. VANDAL, com certeza. Vandal, um tiro na cabeça, é bem mais fácil de matar do que a FANTOM. VANDAL. É bem satisfeita, holding angles e just one-tapping, lately. RECENTLY SWITCHED TO VANDAL For the last two, three months. So, uh, the FANTOM reign for me is over. Atualmente, VANDAL. Mas... No começo da minha carreira, eu era um FANTOM player. Talvez eu deva voltar. VANDAL. One-tap ability is ten times better than whatever the FANTOM can give me. Sometimes use the FANTOM, but the VANDAL is better. And the FANTOM randomly whiffs bullets. It's not you, it's the FANTOM.